Olá, olá! Bem-vindos a Santa Morte! Aqui estamos em Fota de Iguaçu, Santa Morte, birro de presa canária. Estamos em Fota de Iguaçu com o Bruno. O Bruno hoje vai nos mostrar do que essa raça funcional é capaz de fazer com você. Vem! Vem você! Você ladrãozinho, vagabundo, entendeu? Você, seu meia-boca. Quero ver se tu é bom mesmo, entendeu? Você tem medo, né? Eu tenho, cara. E não sou vagabundo, não. E tenho medo. Deixa seu like hoje, então, no segundo episódio, se você perdeu o primeiro, a gente explicou um pouco sobre o que é a raça, especialmente nessa seleção de funcionalidades que está sendo feita pelo Bruno, que tem a ver com genética, com esse drive, com proteção, segurança. Mano, hoje o dia, o negócio vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser guerra. Mas você só vai embora depois de fazer um carinho assim, meu mestre. Só pra gente testar o negócio, já? Vou dar um carinho nele. Ah, tá. Já desisti. Bom, deixa seu like. Hoje vai ser, hoje vai ser. Hoje vocês vão entender e nós vamos explicar um pouco também a questão, nesse capítulo sobre manejo, o porquê, né? Isso é importante, o adestramento. Qual a razão? Vocês vão ver o cara lá provocando o cachorro, o cachorro reagindo. Por que isso tem que ser feito, né? Não é feito só porque, pra encher o saco do cachorro. Tem toda uma ordem, né? Que esse adest... 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 Adestramento. Nossa, eu tô... Fala a verdade. Eu tô um pouco nervoso. Confesso. Confesso. Tem um sininho aí em cima? Eu preciso de vocês. Aciona ele e se inscreve no canal. Duvido. Nós vamos mandar um perro te pegar, hein? Empresa de canagem. Eu... Eu... Eu não gostaria de entrar não, cara. Se quiser entrar, pode entrar. Tá seguro. A gente não consegue gravar daqui de fora? Você acha que fica ruim? É porque tá contra o sol. O ideal é ele abaixar aqui pra... Ele aproveitou o que eu tinha dito pra ele. O repórter tem que estar no perigo sempre, Richard. Olha o Cabrini lá na guerra, entendeu? Tá tranquilo, Richard. Cabrini na guerra tava sossegado, mano. Ele não chegou a nem ver os olhos do inimigo. É, ele combinou tudo antes. Tá... Aqui não tem nada combinado. E lá os caras que queriam aparecer, que ele entrevistou, queriam aparecer. Esse cara não quer. Ele quer dilacerar. Ele não tem outro interesse. É pior que o animal selvagem tava falando. Porque o animal selvagem, ele quer dar linha no pipa. Esse cara não. Ele quer vir pra cima de você, mano, cara. E aí? Presa Canário ou Cane Curso, hein? Quem é o mais bravo, o mais poderoso? Hein? Você pode ser bravão também. Deixa eu contar pra vocês a respeito da Binômio e desse minuto que eu acho que pode ser interessante. Eu sou um Binômio assumido em qualquer lugar que tem internet. Eu gosto de fazer, usar essa plataforma de negociação de ativos super rápido, que dá um resultado também super rápido. Claro que é uma plataforma de negociação. Existe um risco, né? Isso eu gosto de avisar. Binômio também quer que você saiba. Mas se liga como eu gosto de trabalhar essa plataforma. Ok. Eu tô na plataforma. Eu tô na minha conta real. R$3.320,20. Talvez você não esteja enxergando bem aqui a alta e baixa dos ativos. Eu vou mudar algumas configurações da forma que eu gosto. Vamos diminuir aqui o período. Aqui. Deslocamento. Vamos aplicar. Vou mudar também. Vamos em velas agora. Agora a gente consegue enxergar um pouco melhor o que tá acontecendo. Tá em queda. Tô com R$5,00 de investimento. Eu acredito que aqui... Já realizei meu investimento. Acredito que agora vai começar a subir. Vamos acompanhar. Vamos lá, vamos lá, vamos pra cima. Ele atingiu aqui um mínimo de queda e eu acreditei que agora ia recuperar e subir. Vamos ver. Acontecendo. Tá bom. Excelente. Eu usei cripto e DX a moeda, tá? Você aqui tem diversas possibilidades diferentes, tá? Ele tá recomendando euro e dólar. Mas você escolhe o ativo que você quiser. Eu gosto de trabalhar com cripto e DX. Me dá um bom resultado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai dar bom, vai dar bom. É isso aí. R$9,15 foi o meu rendimento. Investir somente R$5,00. Claro que você pode fazer investimentos maiores, né? Como você pode perceber aqui, pode fazer investimentos maiores. Pra você sacar e depositar, também é muito simples. Você tem diversas moedas e formas de você fazer isso acontecer. Aqui ó, Pix, Boleto, o Bradesco, enfim. E também, se você quiser falar com eles, vai no suporte, vai no chat. E aqui no chat você é só mandar mensagem pra eles. É isso. A partir do momento que você entende como a plataforma de negociação funciona, entende os altos, as quedas, as baixas desses ativos que você negocia, você começa a realizar bons investimentos. Mas você precisa aprender. Você precisa ficar bom nisso. E a Binomo quer que você aprenda e fique bom. Ela vai te dar R$4.000 numa conta demo. Você faz seus investimentos sem perder nada, entende como ela funciona e a partir daí abre sua conta real e começa a fazer investimentos. Você já pode fazer investimentos. Com R$4,00 você já tá investindo. É uma empresa que existe no mundo inteiro, uma empresa de internet. E você fala com ela 24 horas por dia, 7 dias por semana, através do chat. Depois que assistiu o vídeo aqui, vai lá conferir. Vale a pena. Você tem mãe, cara? Ela é viva? É viva. Ela adora a sua profissão? Se ela adora, eu não sei. Ela nunca falou nada pra você? Nick, você tá louco, menino. Ela acha bacana, mas daí se ela acha muito perigosa, ela nunca me falou nada. Então, todo perro de presa canário precisa de adestramento? Você tá perguntando de obediência ou adestramento pra guarda? Porque isso tem uma diferença. Obediência sempre é importante, né? Porque quando você sabe os limites, você tem um controle. Você quer comprar uma arma, você tem que saber manusear a arma. Mas você não pode apenas comprar uma arma e achar que disparar é simples, né? Então, obediência a ela é essencial. Pra treinar a agressão, isso varia muito de indivíduo, do estilo de vida da pessoa, né? Um cão não necessariamente vai precisar de treinamento que a gente faz pra atacar alguém. Mas é essencial que eu tenha. Pra que ele saiba o que fazer na hora necessária. Ou seja, o cão tem uma genética e diminuiu o máximo a chance dele refugar. Porque 99,9% dos cães ditos cães de guarda fogem na primeira palmada que toma do bandido. O combate, saber ensinar o cão a continuar no combate, a não desistir. Um cão que tem temperamento é preservar o treinamento. Então é importante, sim. Agora, obediência é essencial. Tá. Obediência é essencial porque se você não... Nós estamos nesse episódio falando sobre manejo, né? Então, vamos ver, eu adquiri um preso canário, eu quero um prazo de segurança e tal. Aí eu não tenho, eu tenho, ele, o cachorro, ele classifica as pessoas que estão em volta dele, né? É, como uma matilha. Sim. E se ele se coloca como alfa? Já aconteceu e caras que foram expulsos da própria casa. O cara não consegue, nem o próprio proprietário da casa consegue entrar na casa. É. Por isso que eu falo que o manejo, aí não é treinamento de obediência. É o manejo. Você tem que saber liderar o seu cão, né? Então, meus cães no bolso da palavra, às vezes eu trato com uma certa ignorância. Porque assim, o teu cachorro, ele podia acabar com você em dois segundos. É. Você não é páreo pra ele. Mas não faz. Mas não faz. Ele não testa. Sim. Ele não testa esse limite dele. Ele não quer saber se ele é capaz. Você, você tem que, você tem que passar uma mensagem pra ele e dizer, certo, correto? Isso. Você não vai passar, porque aqui quem manda sou eu. Mesmo você sabendo que você não tem capacidade de lidar com um cara desse. Ele vai te dilacerar. Isso, esse espírito. E como é que a gente cria isso? Isso é muito importante, porque o cara tem um cachorro desse na mão, é uma arma. Tem. Que pode atirar contra você mesmo. Sim. Né? Sim. A única linguagem que o cachorro entende é de vínculo hierárquico. Os cães vivem debaixo de um sistema hierárquico. Quando ele entende que tu é o líder, pra ele tá tudo resolvido. Porque pra ele é confortável ser liderado. Ah, entendi. Ele não tem que ser linha de frente nas coisas. Ele tem muitas coisas que ele não precisa se preocupar, porque ele não é o líder. Então, pro cão ser liderado é confortável e saudável, porque é o que a mente dele entende. Ele é programado pra isso. Você põe um prato de comida pra esse cachorro e tira? A hora que quiser. Na verdade, quando eu me aproximo, às vezes eu dou frango, por exemplo, e eu me aproximo do pote, ele sai de lado. Porque ele me tem como líder. Eu não dou essa oportunidade de testar minha liderança. Isso é importante. Ok, então vamos passar pro próximo... Eu entendo que isso não depende de você fazer nenhum adestramento de obediência e nem adestramento... Isso que nós vamos fazer é um adestramento de... Defesa. Defesa, tá. Esse adestramento de defesa é pra potencializar, vamos dizer, essa capacidade que já é genética do cão em defender a sua propriedade, defender a sua pessoa, a sua família. É isso que nós estamos fazendo. Por exemplo, um bandido entra aqui no sítio e eu tenho uma mesa. O bandido vê o cão se aproximando. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a mesa e se proteger. Eu tenho que ensinar o cão como que ele entra no bandido. Seja na cara, na perna, no braço, onde der. Então, muitos cães têm sensibilidade com o piso liso. Então, ou não pula numa piscina porque o bandido pulou na piscina. Eu tenho que... Todas as situações eu tenho que ter meu cão preparado pra qualquer situação. Seja pular na piscina, atacar em piso liso, uma mesa, tudo quanto é coisa. Tá? Aí às vezes... Pô, você treina teu cão pra atacar com fogo? Tem casos, às vezes você tá andando na rua, tem um protesto de uma galera aí louca, tacando fogo em tudo, meu cão tem que me proteger. Ou seja, o cão tem que estar pronto pra todas as situações. Esses dias, eu não sei se você viu, esses dias tem um vídeo na internet que um cara entra na casa de uma senhora, o cachorro tá ali, ele brinca com o cachorro e aí quando ele entra dentro da casa, se vê que ele sai correndo de novo, que tem uma câmera de frente, e sai uma senhora, acho que é uma senhora, e o cachorro moendo ele. Mas quando ele entrou, o cachorro não foi pra cima do cara. Isso é o adestramento ensina isso? Isso é comandos? Também, porque assim, na natureza, o líder, ele condiciona, vamos dizer assim, a matia. Os filhotes, eles crescem vendo os adultos trabalhar, caçar, proteger território, e eles aprendem com os mais velhos. Então a gente traz um cão, pra nossa casa a gente tem que ensinar ele. Todo ser humano sabe dar um soco, todo ser humano sabe agarrar alguém, sabe chutar. Mas, tem a efetividade pra isso? Tem a técnica pra fazer da forma correta e etc? O cão também precisa de treinamento, ele só vai morder. Mas como ele morde? Onde ele morde? Em que situação ele morde? Então a gente habitua o cão e desensibiliza em todos os tipos de situação, como o Bruno falou, pra ele tá preparado pra tudo e saber exatamente aquilo que ele tem que fazer pra neutralizar o inimigo, se autopreservar, preservar a família e o território. De forma mais rápida. Você tem que pensar, você como técnico disso, você tem que pensar como o cachorro pensa, é isso como ele pensaria. Extrair o máximo. Tá. Na verdade, o figurante, podemos dizer que é a arte de perder pro cão. O cão, ele tem que dar o máximo, o que a gente faz aqui, é que o cão dê o máximo de força de mordida, morder com molar, de primeira. Você quer dar um soco no abrigo e derrubar seu oponente logo. Você não quer dar 10 socos e tomar 7. Então o cão, ele tem que dar o máximo, tentar, a gente treina, pra ele dar o máximo de primeira, pra que não tenha oportunidade do cara ter a segunda chance contra o cão. Bom, pra isso você dispõe de ferramentas. Exatamente. Vamos conhecer um pouco quais são essas ferramentas e isso começa quando, esse adestramento? Desde a terra e idade. Desde a terra e idade. A primeira coisa na seleção, e a gente usa esse tipo de macarrãozinho, etc e tal. É macarrão? Fala. Tug. Tug. Macarrão. Popularmente conhecido como macarrão. A gente vê a caça dos filhotes, se é muito importante na seleção, começa por aqui. A gente vê a caça dos filhotes, a gente começa a treinar o filhote com o dedo da água, depois vai aumentando esse nível da água, ele mordendo, brincando, pra que a água se torne uma brincadeira, uma coisa prazerosa também, pra que ele já esteja sensibilizado em água, seja pra você levar teu cão pra ir numa lagoa. Ele não pode ter medo de nada. Não pode ter medo de nada. Principalmente o preso, a canária é um cão que costuma não ter medo de nada. Então tem arma, você deve ter arma, barulho, estampido, tudo isso. Entra na fumaça, fumaça, fumaça. Mas na questão da mordida, pra gente ensinar o cão a fazer aquilo que a gente quer. Muito filhotinho, a gente começa com essa caçinha de camurça. Que ele vai segurar. Isso. Por quê? Ele vai fazer, eu vou fazer a perseguição com ele, ele vai morder, fiz a perseguição, mordeu, ele sai com isso aqui bem feliz na boca, ele aprende, ele entende que é prazeroso morder, perseguir e morder. Ele aprende que é prazeroso. Ele vai crescendo, a gente começa a usar esse tipo de tug, mais macio e menor, ele vai aprendendo a morder. Você segura assim, ele briga com ele aqui na boca. Eu seguro assim depois. No início é parecido com aquele lá, é só pra ele aprender a morder algo um pouco maior. Depois a gente vai mudando de tamanho. Olha esse aqui já é mais resistente também. Já é mais resistente. Ele vai aprendendo a morder materiais mais duros, maiores, diferentes. Aí a gente vai pra esses tipos de materiais aqui, que é um travesseiro. A diferença desse travesseiro é que a gente começa a aumentar o critério. A gente quer que ele morda no meio, quer que morda cheio. Disso aqui pra baixo não, só quero que ele morda e se divirta. Agora aqui eu quero que ele morda. Que idade isso começa mais ou menos? Depende do filhote. Tem filhote que já começa por 60 dias, tem filhote que começa por 3 meses. Todo teu cachorro é adestrado aqui? Ou não? Você escolhe alguns? Como é que faz? Todos são. Todos são? Isso pra mim é o meu passaté preferido. É um hobby, é uma paixão, né? Entendi. Treinar cão, ter contatos com eles, perceber os cães, aquilo que eles vão ser no futuro. Eu tento selecionar também precocidade cada vez mais. Quando um cara quer um cachorro seu, ele compra jovem ainda o cachorro, né? É, filhote. Aí você já faz essa seleção antes porque ajuda o cara. Sim. Tá, isso nós vamos falar no terceiro episódio, mas tá. Aquele filhote que não vai servir pra guarda, eu nem vendo. Porque você comprar um cão funcional que não tem temperamento pra aquilo é como você comprar um caminhão sem motor, não serve pra nada. Isso porque é o teu, vamos dizer... É a bandeira, né? É a tua bandeira, exato. Tá, ok, entendi. Então ele vai aprendendo a morder, esse é bem macio também, depois ele vai pegando outros mais duros e assim vai chegar o momento que, a gente passa pra essa fase. Isso se chama, isso é um travesseiro de mordida, o thug, isso a gente chama de bite roll. Aí ele começa a morder, morder cheio, esse aqui é mais macio. A boca dele vai aqui? É. Abre aqui? A gente ensina ele a abrir igual um cocodilo. Ele tem que abrir igual um jacaré azul. E a bocanha, tudo isso aqui? Ele aprende através daqui, ele já começa, depois ele vai pra cá, ele aprende a abrir a boca. Você quer que morda mesmo, com vontade. É pra abrir lá pro molar, é o molar que tem que bater. É por isso que ele é mais lé, é pra realmente estimular isso, que ele abra mesmo com vontade. Aí ele abre e se for muito duro, ele perde segurança na própria mordida, não confia na própria mordida e perde qualidade de mordida. Então a gente bota um material macio e grandilhar. Então não tem problema, cada vez ele gosta mais e se empenha mais. E eles gostam disso, né? Gostam muito. Gostam. É prazeroso. Depois a gente vai pra esse, que é o pílula alemão, que a gente aumenta, isso aí o cachorro já tá jovem, tá? O cachorro já tá jovem, aprende a morder, a gente brinca com ele, quando ele tá numa emoção desejada, a gente ok. E ele pá, ele bate lá no fundo. Depois a gente começa a trabalhar com os manguinhos. Aí tem manguinho filhote, jovem, adulto. Esse é pra colocar no braço. Isso, pra ensinar ele a morder o braço e tal. Vai chegar o momento que a gente vai trabalhar a defesa no cão, já com o figurante e um confronto, aí a gente vai usar uma manga, uma luva oculta, por baixo do moletom, por baixo de uma jaqueta, isso aqui ela aperta mais ainda. E daí o cão, quando ele me vê de moletom, de jaqueta, ele não sabe que eu tô com algum material. Mas ele já sabe morder tudo que eu tô com o tipo de coisa. Um negocinho aqui, uma madeirinha aqui pra segurar isso aqui. Ah, tá. O importante se alentar que nem todo cão que morde esse tipo de material é um cão agressivo. Eu posso colocar o seu pincha pra morder isso. E a gente botar o rock and roll por trás editado e achar que aquele cão é uma máquina. O trabalho do adestrador e o meu também é de materializar o cão. Nós já vamos mostrar que o cão vai morder o material, ele vai pagar a mordida pro cão soltar e ele vai largar o material, mas ele quer o cara. Isso é muito importante. Ele quer o cara? Ele quer o cara. Isso é muito importante. E por que ele pega aqui e não pega na pedra? Porque ele tá preso. Porque ele tá preso. E a gente condiciona ele. O cachorro é muito metódico, né? Ele aprende muito rápido, né? Então, se é só no braço que ele vai morder, a experiência dele é morder braço, ele vai morder só braço. E esse aqui usa quando? A gente já no trabalho de defesa, a gente usa o macacão, né? Só que tem um cão aí que tu vai ver. Isso aí, igual aquele... Ah, mas esse a mão fica aqui. Aqui fica umas mãozinhas pra fora, assim? Depende. Gente, eu gosto que a mão apareça. Eu quero desvincular o cão do material. A mordida, o Bruno vai trabalhar, um funcionário. Mas o figurante, quando ele vai entrar pra confronto, eu não vou usar isso aqui. Eu não vou usar isso aqui pro cão. Eu quero que ele entenda que ele tá mordendo a mim. Só que ele sabe morder. Então isso aqui é uma brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira porque ele não tá vendo, de preferência. E aqui tá no meu corpo. Ele tá mordendo você. Ele pensa que tá mordendo uma roupa. Porque o ser humano não usa roupa, né? Tá num pátio. Então ele pensa isso. Esse aqui parece mais seguro que esse aqui ou não? É. Esse aqui eu confio mais nesse. Bem mais. Tem cão meu que ele tem que botar duas proteções pra aguentar a morde. É. Eu tenho que colocar esse. Tem cães que eu tenho que colocar esse. E ainda colocar esse aí. Porque é pesado. Parece uma morsa. A mordida é pesada. Lembra quando eu te falei sobre drive de caça? Aham. Lá no primeiro episódio? Esse tipo de brincadeira você tá estimulando a caça do cão. Essa movimentação. Drive de caça. Tudo que é drive de caça pro cão é prazeroso. Por exemplo. Se o Richard faz jiu-jitsu. Então é gostoso. Você lá na academia treina jiu-jitsu. Agora você cair na porrada de verdade na rua não é prazeroso. Entendeu? Você bota a sua vida em risco quando você tá brigando. Né? Mas você sabe que na academia é algo prazeroso. Então isso aqui é academia de jiu-jitsu. É algo prazeroso pro cão. Né? E o estilo de defesa é quando arma o cão que ele se sente ameaçado. Alguma coisa bem estranha aqui. Então você tá chegando em casa. Você mora em São Paulo. Coisa e tal. Vem um cara de capuz, todo sinistro, correndo do teu lado. Você armou, tu é estilo de defesa. Se você tem uma arma, você vai se defender. Se você puder fugir, você vai. Então estilo de defesa, caça prazeroso. Defesa é estressante. É por isso que quando o figurante encara o cachorro, ele se estressa. É algo que não pode ser um treino muito longo, né, Niki? Porque é algo estressante. Ele vai lembrar de você pro resto da vida? Então. A gente ensina o cão a não marcar pessoas. Ele marca. Mas ele passa por alguns figurantes. A vida toda não é só comigo. Eu sou um figurante de formação. Faço todo um trabalho ali com o cão. Mas depois ele vai conhecer outros figurantes pra generalizar as pessoas, né? E o que ele falou ali é muito importante. No treinamento, a gente... O cão que tá trabalhando, ele trabalha com vários instintos ali. Ele não fica só nesse... Agora o cachorro tá só em defesa. Agora tá só em caça. Não, a gente ensina que aquele momento ali tem um nível de estresse, mas também tem prazer. Porque ele morde, ele extravasa, ele tá subjugando o inimigo. Aquilo passa no treinamento, a gente condiciona ele a entender que é prazeroso também. Se um cachorro desse viesse pra cima de você, eu fiquei pensando, né? Porque a gente falou, eu não sei se vamos entrar ou não, mas de qualquer forma assim, se eu tivesse que tomar, se esse cachorro viesse pra mim, eu acho que eu preferia ter um negócio desse aqui, cara. Do que um pedaço de pau ou uma arma. Ou não? Aí é que tá. Por isso que a gente faz essa banalização do material. Vai chegar o momento no treinamento que eu vou entrar com proteção, assim invadindo o pátio com isso aqui. E o cachorro já é condicionado a desviar disso aqui em mim. Porque isso pode acontecer, tudo pode acontecer. Já aconteceu umas situações no presídio, que entrava o cão de presídio ali pra operar numa rebelião, e os presos se juntaram, abriram quando soltaram o cão, e os caras tinham rolado camisetas no braço, e o cachorro mal treinado foi na camiseta. Então a gente treina o cão pra isso nunca acontecer. Pra ele estar preparado pra morder. Isso aqui é brincadeira com o dono, com o funcionário. Figurante, defesa, eu não trabalho isso aqui com os cães dele. Foi só um teste, eu queria eu entrar com isso, agora não vou entrar mesmo. O material, na verdade, pode acontecer... Por que o cão tem sempre pisar a pessoa? Já aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Cão em perseguição, mordeu o bandido, o bandido tá de casaco. Se desvencilhou de casaco, o bandido continua correndo, e o cão veio com o casaco, todo feliz, pro polícia. Entendi, é. Não, ele tem que continuar. A gente faz alguns testes de... Ele pode usar dois bites, a minha cadela morde o primeiro bite, ele solta, sai correndo, ela continua a perseguição. Porque o meu treino é sempre visando o invasor, a pessoa, não o material. Tá, vamos botar as máquinas pra funcionar então. É isso? Tem certeza que vocês querem ver isso? Esse cachorro é bonito, hein? Legal, né, cara? Tô bonitão. Pô, mas ele olha estranho pra gente, né? Que isso, cara? Isso, garoto. Muita gente vai trabalhar o cachorro, chega gritando, instala chicote. A gente condiciona o cachorro a investir com o cara parado, porque o cara vai entrar numa boa aqui. Vai entrar querendo comprar o cão, querendo ser amigo do cão, vai entrar querendo de mansinho, e o cão tem que investir dessa forma, não o cara gritando. Então a gente treina desde o começo assim, com menos movimento. Boa, garoto. Boa, 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 só. Será que ele tem o material? Boa. Ele tem um ano só esse cachorro. Ele não é nem adulto. Vai dar ruim esse cachorro, hein, mano? Pô, esse não dá mais só com isso, não. Ele ainda vai evoluir muita força de mordida, muito temperamento. É um cão que tá no 30% da capacidade de temperamento dele aí. Termo de evolução. Pera aí! Ei! Ei! Tira! Tira! Tira esse cachorro! Eu não entro mais! Eu não entro mais! Ai, 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 ai! Tira! Por favor, socorro! Isso, senhor. Ai, 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 ai! Ai, eu não faço mais isso, senhor! Ai, 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 ai! Isso, boa, garotão. Beleza. A gente pode guardar ele e pegar aquele um pouco menos carinhoso, o senhor vai conhecer agora. Dá um beijinho de tchau. Gata, bota beijo. Se despede. Agora que vai começar o teu desafio. E no pé, se pegar a f***. É que pede também. Tem dois, né, cara? Depois que ele pegou no lugar, ele fixa bem. Então, geralmente, a gente... Você vai conduzir ele? Isso. Eu vou conduzir. Vou conduzir e pegar o braço. Conduzir. Esse é o Boca Negra? Boca Negra. Uh! Boca Negra. Esse é o Boca Negra. Ele parece tão... Não, não, não. Eu vou deixar quem é profissional. Eu entraria essas coisas com ele. Ele já tomou mordida do Boca Negra. Como é que abre aí? Não, porque ele tá preparado pra isso. Deixa eu ver um pouco do que esse cachorro aqui. Deixa eu olhar a cara dele. Isso! Boa, garotão! Boa! 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 Eu vou te ajudar pra dar porrada nesse cara aqui, ó! Vamos dar porrada nesse cara aqui. Dá porrada nesse cara! Boa! 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 Aí! Agora a gente vai dar o bíceps. Você consegue iria desligar esse cara ou quando ele tá lá ele... Consigo. Consigo. Boa, garoto! Isso! Agora eu posso ir embora e deixar ele mordendo. Ele pode aguentar 10, 15 minutos, se você quiser morder. Ah, outro, vai ter que pegar esse caço de tatu, cara. Tá bom. É que dá, mano. A pressão é muito forte, mano. Por que você não vai plantar uma roça de milho ao invés de fazer um negócio desse na sua vida, cara? Que profissão é essa, mano? Cara... Eu gosto, não é, Thiago? Agora, Richard, agora você vai ter que dar licença. Você pode dar licença e se exerce. Fica aqui um pouquinho. Não, fica à vontade. Eu sobrevivi 25 anos na selva e não vou morrer com um cachorro. Agora você vai ter que ser outro take de outro lugar. Agora você vai ter que ir embora. Boa! Boa!